Eu quero que o Flamengo se laque! E o Flamengo? Toma no cu de novo! Boa noite, família. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Enquanto eu recitava esse poema, mais um gol do Furacão, da Linicão. Quarta-feira, 27 de outubro, Coach Max Brasília. Vamos falar de Copa do Brasil. No Castelão, como já era esperado, Galo classificado, Fortaleza 1, Galo 2. Depois de uma grande goleada em casa, o Galo, o fortíssimo equipe do Atlético Mineiro, foi em Fortaleza e confirmou sua classificação. E o Flamengo, né? O Barcelona das Américas. Estou aqui com a camisa do Barcelona em homenagem ao Flamengo, né? Que é o Barcelona das Américas, né? Pode até ser que seja o Barcelona mesmo, no ano de 2021, que o Barcelona está uma drag, igual o Flamengo também. O cheirinho voltou. Então é isso, família. Estamos aqui para falar sobre isso. Uma quarta-feira, 27 de outubro, Coach Max Brasília vai trazer para vocês tudo, tudo, todos os detalhes sobre Flamengo 0, Atlético Paranaense, o Furacão Malvadão 3, 0 a 3. Eu vou react para a coletiva do Renato Gaúcho. E é isso. Eu queria já mandar de antemão um alô para todos os meus familiares flamenguistas. Meu pai é flamenguista, meus tios, a maioria dos meus amigos. Um abraço especial para o grupo do WhatsApp, os Cachaceiros Futebol Clube, Jonathan, César Brito, Roberto, todos os flamenguistas do grupo. Aquele abraço. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Gol do Nicão. Estamos juntos. Produção, solta a vinheta e vamos falar da Copa do Brasil. React para a coletiva do Renato Gaúcho, hein? Fica aí. Vamos ver o que o Renato Gaúcho teve a dizer sobre essa derrota no Maraca. Vamos lá, produção. Solta a vinheta. Então, família. Coach Max Brasília aqui. Como eu disse no último vídeo, né? O Flamengo é muito simples, né? É uma nação cujo, essa nação, quem não torce a favor, torce contra. Eu torço contra, sou anti-flamengo, devido a muitos familiares chatos aí que torcem para o Flamengo. Me fez virar um anti-flamengo. Então, é isso, né? Como eu disse, estou aqui na zoeira. Está muita zoeira nas redes sociais aí. E eu também sou um torcedor e gosto da zoeira também. Mas é isso. Eu queria mandar um abraço especial aí para o meu amigo Jonathan, um amigo do canal que sempre pede os vídeos. César Brito, chupa, chupa minha benga. Moleque, é tudo nosso. Furacão, tamo junto. Agora a grande final aí da Copa do Brasil vai ser a grande final aí dos Atléticos, né? O Galo e o Furacão, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense vão fazer a grande final da Copa do Brasil. E é isso, né? Eu estou aqui para mandar aquele alô para a nação flamenguista. Hoje o Renato Gaúcho sofreu bastante no Maracanã, né? Teve aquele famoso coro de, ei, Renato, vai tomar no cuidado. Também isso foi um dos, das ofensas aí para o Renato, né? Também hoje gritaram o nome do Mister, Jorge Jesus. A torcida, os viúvos rubro-negros aí não conseguem esquecer o Jorge Jesus, né? Mas é isso, né, pessoal? A Copa do Brasil foi isso. O Galo confirmou sua classificação, seu passo para a final. E o Flamengo aí, que já se considerava na final, né? Ficou no cheirinho. O cheirinho está regressando. Mas vamos lá, vamos direto para o ponto aqui. Coach Max Brasília vai trazer para vocês aí. Vamos react aí para a coletiva de imprensa, o pós-jogo do Renato Gaúcho. E já está na agulha aqui, né? Então vamos lá, então. Vamos ver o que o nosso técnico aí, o Renato Gaúcho, se explicou, né? Falou sobre essa derrota aí de 0 a 3. Em casa não, porque o Flamengo não tem casa, né? Mas vamos lá, vamos escutar o professor Renato Gaúcho aí. Vamos ver o que ele fala. Renato Porta Luto com vocês. Nação Flamenguista e nação aí do canal do Coach Max Brasília. Deixa seus comentários aí. Vamos lá, vamos... Me fala aí quem foi o pior em campo hoje, quem foi o melhor em campo. Eu acho que o Nicão foi o melhor em campo, né? O pior em... O Nicão... O Santos também catou muito, hein? Vai ficar difícil essa aí. Vai ficar difícil da gente decidir quem foi o melhor em campo. O Nicão e o Santos, monstro. Vamos lá, Ricardo Porta Luto com a gente aí, com vocês. Vamos ver o que ele tem a dizer. Com você, João. Abrindo a entrevista do técnico Renato Gaúcho aqui no Maracanã, a primeira pergunta é do Caimota, do GE. Renato, boa noite. Você falou algumas vezes que fazer esse time jogar bonito com todo investimento era fácil e os técnicos que passaram pelo Flamengo deviam ser cobrados por isso. O Flamengo, sob seu comando, no entanto, há muito tempo não consegue nem mesmo jogar bem e de maneira organizada. O que esperar e cobrar, faltando um mês para a final da Libertadores? Quando eu fui contratado pelo Flamengo, nós estávamos em três competições. Infelizmente, nós saímos hoje da Copa do Brasil. Barcelona das Américas. Estou chateado, o grupo está chateado, está triste. Nem poderia ser diferente. Até porque o nosso objetivo era usar mais uma final. Também estou chateado. Temos algumas possibilidades aí no Campeonato Brasileiro e estamos na final da Libertadores. Pergunta da Monique Daniello, do TNT Esportes. Renato, boa noite. No fim da partida, o torcedor na arquibancada se mostrou insatisfeito e gritou o nome de Jorge Jesus. Como você lida com esse tipo de manifestação e cobrança da torcida nesse momento? Uma coisa super normal. No momento que você está trabalhando num clube grande, o último treinador que passou aqui teve sucesso. Outros treinadores passaram e não tiveram tanto sucesso quanto ele. Então, o torcedor de um grande clube sempre vai lembrar do último treinador que venceu. Faz parte da nossa profissão. Qualquer treinador, inclusive, me incluo. Nós não vamos ganhar todos. E por isso sempre o torcedor vai lembrar do treinador que passou aqui. Trabalhou alguns meses. Ganhou merecidamente títulos importantes, entendeu? Mas quanto a isso, já todo assinado. Não é só aqui não, em todos os clubes. A cobrança sempre vai existir, principalmente se trata de Flamengo. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Renato, quando o Jorge Jesus era o técnico do Flamengo, você disse que um time que investe 200 milhões tem a obrigação de ganhar tudo. Agora você é o comandante do time e caiu na Copa do Brasil com uma goleada no Maracanã. Tem pouca chance de título no campeonato brasileiro. E a única grande chance de título na final da Libertadores. Você ainda tem essa opinião? Você arrepende de ter falado isso? Vai perder pro Porto, hein? Abre o olho. O elenco é muito forte, ele é muito bom. Então, todo treinador gosta de ter um elenco desse. Faz parte da nossa vida. Mesmo com um elenco bom, um elenco forte. É que eu falei, você não vai ter sucesso de 100%. O próprio Jorge Jesus esteve aqui e perdeu, saiu da Copa do Brasil também, né? Depois ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Mas enfim, a gente tá aqui num clube grande. Nós sempre estamos expostos às cobranças, entendeu? E no nosso futebol a gente sabe que, infelizmente, quando a gente não consegue os resultados que a gente espera. Principalmente se tratando de torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, a cobrança é sempre muito grande. Pergunta da Letícia Marques, do Coluna do Fla. Boa noite, Renato. O Flamengo caiu duas posições no Campeonato Brasileiro na última rodada. O Atlético Mineiro abriu 13 pontos na liderança. Com a queda na Copa do Brasil, pode-se dizer que a final da Libertadores é a única grande ambição do Flamengo na temporada? Nós temos chance no Brasileiro. Lógico que as chances são remotas. Nós saímos já com todo mundo triste, tá todo mundo chateado pela eliminação na Copa do Brasil. Também tô chateado, hein? Pela eliminação. E algumas chances nós temos ainda no Campeonato Brasileiro. A partir da manhã é virar a página, pensar no Atlético no próximo sábado. E durante o Campeonato Brasileiro, enquanto tiver chance, a gente vai brigar e ao mesmo tempo a gente vai ajeitando a equipe pra final da Libertadores. Pergunta de Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Renato, como fazer para evitar que essa eliminação interfira na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, incluindo a decisão de sábado contra o Atlético Mineiro? É mais uma decisão, né? A cada três dias a gente tem uma decisão. Então, enquanto tivermos chance no Campeonato Brasileiro, a gente vai brigar. O Flamengo tá na final da Libertadores no próximo dia 27. E vai servir também, ao mesmo tempo, pra gente ver até onde a gente vai no Campeonato Brasileiro. Vão brigar enquanto tiver chance e ao mesmo tempo, como já falei, ir preparando a equipe, recuperando todos os nossos jogadores pra final da Libertadores. Pergunta da Luciana Zogaib, da Rádio Ferdi. Você considera um equívoco a escalação inicial? Gabriel, por que insistir com o André fora da posição que o próprio jogador diz se sentir mais à vontade? Muitas vezes a gente pega o inimigo, de repente, de surpresa, fazendo alguma coisa diferente. E foi o que eu tentei fazer na partida de hoje, colocando o André um pouquinho mais aberto e colocando o Bruno em cima do Zaguelo, juntamente com o Gabriel. Já que nas últimas partidas o nosso atacante estava sempre bastante isolado. Então, foi uma maneira da gente procurar surpreender o Atlético. Infelizmente, pra gente, o Atlético foi lá três, quatro vezes, conseguiu fazer três gols. Nós tivemos inúmeras oportunidades, principalmente no segundo tempo. Infelizmente, a bola não quis entrar hoje e nós saímos de uma competição onde nós queremos muito ir pra final. Como já falei, tá todo mundo chateado. Eu entendo a revolta da torcida. A torcida sempre vai querer ganhar. Não é só aqui, não. Em qualquer lugar. E no momento que um clube grande como o Flamengo sai de uma competição dessa, é lógico que o torcedor não fica nada satisfeito. Pergunta de Léo Burlar, da UOL. Renato, boa noite. O Flamengo mostrou desorganização tanto atacando quanto defendendo. Tem sido uma tônica nos últimos jogos e o time vai se desorganizando mais a cada dia que passa. Qual a sua responsabilidade nisso? A verdade é a história. A responsabilidade da derrota é toda minha. Uma desclassificação de uma competição é toda minha. O grupo não tem culpa de nada. Agora, discordo um pouco com ele, né? Em termos de desorganização, é o que eu falei. O Atlético foi lá três, quatro vezes, conseguiu fazer três gols. Se você for ver as oportunidades que o Flamengo criou, foram mais de vinte. Mais de vinte oportunidades. Então, uma equipe que tá desorganizada não cria tanto. Então, infelizmente, só pra gente hoje, a bola não quis entrar. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Renato, você tem condições de continuar no comando do Flamengo? Aquilo que eu falei, eu já tô bastante fascinado, né? Já trabalhei em grandes clubes. Tá pressionado, hein? Eu sei da cobrança, principalmente se tratando de Flamengo. No momento que você não consegue aquela situação dentro do Maracanã, onde todo mundo esperava. É normal, é normal a cobrança. Uma noite depois, outro treinador vai estar aqui e vai ser cobrado também. Outro treinador vai estar trabalhando no clube, eu vou estar trabalhando no outro clube, nós vamos ser cobrados também. Nem a nossa vida é assim. No momento que não ganha, sempre temos um único culpado, que é o treinador. Mas eu vou defender meu grupo sempre. O meu grupo não tem culpa de nada. Se tem algum culpado aqui, em todos os sentidos, se chama-se Renato Portaluque. Pergunta de Léo Pinheiro, da Rádio Transamérica. Renato, qual o grau de responsabilidade você assume nessa eliminação por 3 a 0? Toda. Eu acabei de responder, a responsabilidade é toda minha, totalmente minha. Pergunta de Sérgio Lobo, do Sport TV. Renato, alguns jogadores caíram muito na parte técnica. Você avalia que possa ser um desgaste físico de um time que agora não vai mais parar de jogar até a final da Libertadores? Não, eu acho que a pergunta é bem colocada. Mas... Até agora nós não paramos. Não seria agora que nós iríamos parar. Mas se eu vou falar do desgaste físico, que a gente teve muitos problemas com jogadores no departamento médico, e jogadores, no momento que saem do departamento médico, eles vão votar 100%, as pessoas vão falar que eu estou dando desculpa. Não, não tem desculpa. A gente joga uma decisão a cada 3 dias, todo jogador tem a boa fase, a má fase, acontece. Eu volto a repetir a responsabilidade de toda a minha. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Após ser eliminado na Copa do Brasil e deixar o Atlético disparar no Brasileirão, qual o futuro do Flamengo na temporada? Cheirinho. É o que eu já falei, né? Nós temos algumas chances no Campeonato Brasileiro. Enquanto houver chances, a gente vai brigar. A partir da manhã a gente vira a página da Copa do Brasil. Vamos pensar no nosso jogo contra o Atlético no próximo sábado. Enquanto houver chances matemáticas, a gente vai lutar, vai brigar, vai buscar. Até porque, é aquilo que eu falei, no próximo dia 27 a gente tem uma decisão da Libertadores, que somente Flamengo e Palmeiras estão lá. Então a gente vai brigar enquanto der pelo Brasileiro. E ao mesmo tempo a gente vai recuperar nossos jogadores 100% e vai preparar a equipe para a final da Libertadores. Penúltima pergunta da coletiva é do Flávio Winnick, do SBT. Renato, acha justo os xingamentos dos torcedores no fim do jogo? Sim, são justos porque um clube grande como o Flamengo, num momento que você não consegue os resultados que o torcedor quer, é normal que as cobranças vêm. Principalmente o treinador. Então é por isso que eu falei, a responsabilidade toda é minha. Eu sou pago para isso. Ou esquecer o grupo do Flamengo, se alguém é a culpada aqui, sou eu. E as cobranças sempre vão exercer. Em cima do treinador, em cima dos jogadores. Porque o torcedor é paixão. Uma vez eu aprendi com um amigo meu, um colega de profissão, que falou assim, o futebol, e a verdade, ele se resume a uma palavra. Vitória. Então no momento que você perde, realmente a cobrança é muito grande. No momento que você vence, o torcedor descansar isso aí, então todo mundo passa a ser bom, todo mundo passa a ser excelente. Mas faz parte, é a mandia do nosso torcedor aqui no Brasil. Já estou vacinado quanto a isso. É uma coisa normal, essas cobranças. E quem não souber conviver com isso, infelizmente está na profissão errada. Última pergunta da coletiva, é da Cris Mussi, da ESPN. Renato, o time hoje criou, movimentou, mas não encontrou muitos espaços. O que falta ao Flamengo, taticamente, para conseguir jogar com adversários, que se fecham na defesa? Os adversários sem... Palmeiras lá em Montevidéu vai vir fechado. Os méritos em se defender, eu sempre falo para vocês, no futebol é muito mais fácil você destruir, do que você construir. E mesmo adversário fechado, aquilo que eu falei, nós tivemos mais de 20 oportunidades de fazermos o gol. Não era a nossa noite, eu costumo falar que, às vezes, tem noite que é dia. Então mesmo com o adversário fechado, que é a maneira deles jogarem, principalmente hoje, que eles acharam um gol, logo no início do jogo, com o Pêndice, eles fecharam ainda mais, mas nós criamos. Se nós tivéssemos feito os gols, ou um gol, ainda no primeiro tempo, ou no início do tempo, a história do jogo seria diferente. Mas infelizmente, a gente criou, criou, e não conseguimos fazer o gol, que eu falei para o meu grupo, ainda no adversário, mas a gente não tem que ficar pensando em fazer dois gols. A gente precisa de um gol, o torcedor vai incentivar a gente, e a gente vai conseguir chegar em parte. Mas infelizmente, para a gente, a gente criou sim, como eu já falei, mais de 20 oportunidades. Mas hoje não era o dia da bola entrar. Fim da coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo se representa amanhã no Ninho do Urubu. Flá TV é mais Flamengo. Está aí, família. Rapadura é doce, mas não é mole não. Gol do Nicão. Dá-lhe, furacão. Então é isso aí, vamos finalizar aí, reacting para essa coletiva de imprensa do Renato Gaúcho, o nosso querido Renato Portaluppi. E hoje, como foi uma quarta-feira, eu fiquei suave, só na coquinha com limão. Gol do Nicão. Dá-lhe, furacão. Um grande abraço para vocês, família. Se inscreva, deixa seu like. Se você gosta de futebol, tamo junto. mais uma vez, um grande abraço aí para o meu grupo de WhatsApp, os Cachaceiros FC, que a zoeira não tem limite e vai sair noite afora e zoeira no Flamengo, hein? Tamo junto. Partiu. Curte o Max Brasília. Fui. Se inscreva se cuidar quando se inscreve, e vai sair, e vai sair. Obrigado.